Uma comunidade cercada por prédios altos e luxuosos em uma área nobre, com um dos metros quadrados mais caros de Goiânia. Uma região tranquila e cheia de boas surpresas. Hoje você vai conhecer um pouco mais da antiga Vila Lobó, porque hoje essa região faz parte do Jardim Goiás e quer você queira, quer não, existe um povo muito honesto e trabalhador nessa região. E pelas andanças da vida, eu encontrei, olha só, uma bica que fica bem aqui no Jardim Goiás, é isso mesmo, com um pessoal pra lá de gente boa. E esse pessoal faz de tudo aqui. Dá banho menino, lava cabelo, lava roupa, lava vasilha, lava o que mais? Uai, toma banho também, é maravilhoso aqui, essa bica aqui é uma benção do Senhor. Pois é, e aí a água cai 24 horas. 24 horas, que é sem parar. Chove, faça sol. Mas aqui é o ponto turístico da região. Ponto turístico. Vem gente de outros setores pegar água aqui, é uma maravilha. E eu tô vendo que aqui tem uma harmonia, né, o pessoal por aqui. Ô, dona Josa, gente boa. Dona Josa que chamou a gente pra vir cá, não foi? Foi, foi eu mesma. E há quanto tempo você não mora aqui? 33 anos. Menina, mas eu confesso pra senhora que eu estou surpresa aqui com essa região. Porque assim, a gente escuta coisas que aqui é muito violento, que aqui não tem ninguém de paz. Tá errado isso? Tá errado, é erradíssimo. Porque todo lugar tem um lugarzinho assim, mas, né? Mas aqui é bom demais. Aqui tem até uma bica, gente. E vem cá, o que a senhora já lavou nessa bica? Tudo. Tudo? Tudo o quê? Conta pra mim o que eu quero saber. Tudo que é de lavar, eu lavei. Cadê o banho menina aí? Vixe. Os filhos? Sete. Todo mundo passou pela bica? Todo mundo passou pela bica. E neto também. Caiu na bica? Caiu na bica. E tá caindo. Ah, minha filha. Vem cá, você tem menino pequeno? Tenho netinho. Você lembra quando nós tem mais rabanho no tanque? Lembro, com certeza. Bacia de pneu, né? Aí dava sarampo, tampava ali, colocava o que que colocava lá? Colocava remédio, dar rabanho nos meninos. Você era dessa época? Sim, com certeza. Hoje não tem mais isso, né? É, infelizmente, né? Na cara da avó que é bom, né? É, ótimo. Pois é, aqui é tão bom que não é só no tanque, é na bica. Já tomou banho na bica? Já. Bom? Ótimo. Roupou todo mundo pra tomar banho nessa bica aqui hoje. Olha aqui a meninada aqui. E quando eu cheguei, eu vi essa preciosidade, essa princesa aqui. O que você tava fazendo? Conta pro povo de casa. Tava lavando o cabelo. Você lava o cabelo sempre aí? Eu lavo todos os dias, eu lavo o cabelo. Meu cabelo, meus netinhos, filhos, tudo lava o cabelo aqui. É melhor que ir pra salão, né? É melhor. Não tem cloro. Escova cabelo, tudo aqui. Água natural, cristalina. Água natural, cristalina. Aí o cabelo cresce. Cresce, fica bom, macio. É. E vem cá, eu tô vendo aqui que o varal tá cheio, né? Tá cheio, a gente lava, já deixa aqui logo o varal. E aqui não tem dono? Não. Aqui é da comunidade. Esse aqui é da vizinha. Aí um cuida pra outro, ninguém rouba. Isso mesmo, exatamente. Aí agora sim, descalço, água fresquinha. Deixa eu lavar a roupa aí, só deixa? Deixa. Vamos ver se eu aprendi. Tem peça de roupa que não dá pra bater na máquina, então a gente tem que lavar na mão. Isso. Então essa também é uma cultura que eu tenho. Então, ó, eu lavo. Detalhe, quando a sujeira tá muito, tem que dar uma batidinha. Você vê, ó. Posso casar já, né? Pode, pode casar. Ó, aí depois, ó, tá bem limpinha? É só enxaguar e botar no varal. Botar no varal. E pode botar aqui, pode deixar dormir aqui, que ninguém mexe. Ah, não mexe não? Não. Deixa eu ver se eu vou dar uma enxaguardinha aqui. Isso aqui no passado foi uma invasão, né? Mas assim que a prefeitura legalizou, passou aí de Vila Lobó, que era um nome colocado pelo próprio povo, e passou a ser um bairro que faz parte do Jardim Goiás. Área nobre ainda, né? É. Área nobre, Jardim Goiás, ó. E aqui é muito bom. É a população onde você mora, você fala o quê? Jardim Goiás. Uhum, Jardim Goiás. Não gosto que fala Vila Lobó. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta mesmo, porque foi uma história no passado, faz parte da história, não tem como ignorar 100%, mas a história é outra. Mudou. Mudou. Agora é tudo legalizado. Vila Lobó, Jardim Goiás. Você tem endereço, tem rua, tem PTU pra pagar, tudo certinho. Tudo certinho. Dá tchau! Vem cá, dona Josa. Dá um abraço aqui. Tchau! Tchau!